As empresas de ônibus vão sair dessas agências provisórias para a nova rodoviária. É uma nova estrutura que vai ser oferecida aos passageiros que utilizam o transporte coletivo. Esse ônibus está saindo agora com destino a Porto Velho e vai levando passageiros que normalmente deveriam ter embarcado em uma rodoviária. E essa rodoviária já está sendo implantada e você acompanha aqui imagens inéditas do seu canal de informação. Este é o novo complexo rodoviário que Lábrea vai ganhar agora em 2022. O prefeito Jean Barros com sua equipe de trabalho já estão finalizando esta obra para melhorar a vida dos usuários do transporte coletivo. O município finalmente vai ter o seu complexo rodoviário para atender as demandas dos passageiros que precisam se deslocar de Lábrea a Humaitá, Lábrea a Manaus, Lábrea a Porto Velho e Lábrea para o Brasil. Com imagens de Jean Leite e reportagens de Jair de Humaitá, aqui você ficou sabendo, Lábrea terá o seu complexo rodoviário, porque aqui a notícia é de verdade. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri